Criatividade é o que não falta no mundo do crime. Ainda na Fernão Dias, na divisa de São Paulo com Minas Gerais, um homem de vinte e sete anos de idade foi preso na noite de terça-feira, dia oito, transportando craque acondicionado num caixão funerário. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os agentes estranharam quando ele disse que transportava um cadáver e então foi solicitado do condutor o documento do morto. A polícia informou que o motorista foi abordado numa blitz da Polícia Rodoviária Federal na BR-381 Fernão Dias, no município de Vargem, no interior de São Paulo e próximo à divisa com Minas Gerais. Inicialmente, o suspeito disse que levava um cadáver de São Paulo para Belo Horizonte. O homem não tinha nenhum documento do morto e, em seguida, mudou a versão, informando que o caixão estava vazio. Os policiais acharam estranho o peso do caixão e foram averiguar. E quando abriram a urna funerária, encontraram cinquenta quilos de craque embalados em pacotes de um quilo. O motorista confessou à polícia que recebeu os pacotes com craque em São Paulo para levá-los até Belo Horizonte e que receberia dez mil reais pelo serviço. Ele foi preso em flagrante por tráfico e a ocorrência encaminhada à Delegacia de Combate a Drogas em Bragança Paulista, São Paulo, onde seria ouvido em audiência de custódia pelo juiz e permaneceria à disposição da justiça.